olá amigos do canal água em casa bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje vou mostrar pra vocês como podar aquele pé de laranja ali é outono época de poda eu deixei ela crescer assim meio que sem controle e hoje vou fazer uma poda é só o segundo inscrito aqui no canal água em casa clique no botão vermelho inscrever-se ative as notificações e deixa um like pra sinalizar para a plataforma do youtube que esse vídeo foi de importância foi bom pra você pessoal essa aqui é um pé de laranja fechado temos que cortar alguns galhos aqui pra aqui entre sol se não entrar sol aqui nas folhas ela não desenvolve direito porque a planta ela vai crescendo de forma desordenada então a gente pode fazer uma poda pra clarear essa parte do meio de modo que o sol ele possa incidir entrar aqui dentro assim vai poder fortificar mais ainda tá bom então eu vou fazer essa poda agora e vocês vão acompanhando aí no vídeo pra fazer essa poda pessoal estarei utilizando tesoura de poda ou uma serrinha pequena para galhos mais grossos os galhos mais finos vou usar a tesoura todos os galhos que crescem o centro da planta elas devem ser eliminados Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Olha aqui pessoal. Tem alguns chupões crescendo aqui. Esses galhos fininhos aqui. Eles só roubam energia da planta e não produzem nada. Vou cortar todos eles. Olha como o ar. Olha como o ar fica limpa. Olha como o ar fica limpo agora. Fica bem mais clara. Olha esse aqui pro chão. Corta pessoal. Sem dó. Olha só. E aí. E aí. E aí. E aí. nesse pé de laranja olha ficou bem mais claro ela vai receber muito mais luz solar aqui nas folhas vai melhorar a floração ea fortificação só lembrando o pessoal não sei se foi no final do começo do vídeo é que ele podar cítricos aqui na minha região é sempre no outono antes de começar o inverno eu tenho hábito de podar no mês de junho antes que as comecem a brotar aqui já é tema de uma vídeo aula que eu já fiz tô fazendo clone dessa desse pé de laranja é tema para passar vídeo aula tá hoje era poda desse pé de laranja nossa viola vou mostrar aqui o enraizamento desse galho como é que eu fiz então não perca e vai se inscrevendo aqui já no canal agora em casa se não é inscrito ativa notificações para ser avisado quando eu lançar esse vídeo aqui você vai ser avisado vai assistir primeiro pessoal obrigado pela audiência é fiquem todos com deus e até o próximo vídeo valeu